Seguinte, começou o Big Brother, vocês sabem que já começou, e também lançou um jogo aqui ó, Irmão Grande Brasileiro 2, pra quem não sabe, é basicamente Big Brother, é Brasil, é tradução, né? Esse não é um jogo que foi lançado agora, ele existe desde o ano passado e tal, mas é assim, basicamente é um Big Brother que você cria quais personagens você quiser, só que eu vou deixar ele criar pra mim, vou falar ó, faz meu entretenimento aí que eu só quero brincar disso aqui mano, simulador de Big Brother, pode ser? Vambora, esse daqui é o Tadeu Schmidt, olha lá, oi brothers, você tá vacilando aí nessa questão hein, ele é que são coleções de participantes que você... tá bom, paredão, simulado, tudo simulado aqui mano? Ixi, vamos simular tudo, título da temporada, Big Brother Brasil 22, criativo, entendeu? Trabalho com a criatividade aqui, o nome da casa, a casa, baralho, baralho, elenco, ixi mano, aí o elenco, editar elenco, vambora, Tadeu Schmidt, beleza, pode botar aqui mano, tem foto, putz, aí complica hein mano, vou lá pegar, nossa pera aí, que eu vou montar esse elenco aqui que vocês vão ver, vai ser o melhor Big Brother que vocês vão ver. Então o nosso elenco é constituído pelo Thiago Abravo Anel, o Amora, o Julieto, a Bosnia-Hergovina, a Linda Quebrada, a Jade Picona, o Pedro Escudo, a Nayara Zedo e o Tadeu Schmidt. Tô perfeito, esse é o nosso elenco e vambora pra casa galera. Amanhecer da primeira semana, restam nove participantes. Começou a brincadeira, olha lá, lá vem os três ó. Durante o banho, o Julieto se enrosca em um fio desencapado e não consegue se mover devido a corrente elétrica. Tadeu Schmidt tenta ajudar e gruda em Julieto. Jade Picona tenta ajudar e gruda em Tadeu Schmidt. O trio fica assim por uns minutos até a produção cortar a energia. Então já começa legal, já começa com quase morte. Entendi mano, Julieto já quase foi embora já. Pedro Escudo reclama de dor de barriga. Jade Picona lhe agarra e sacode com força, gritando bobagem em uma língua inventada. Nada acontece. Mudei o nome dele. Na verdade esse é o nome original, Pedro Escudo. Eu tinha feito um nome errado anteriormente. Julieto reclama que é um absurdo alguém cujos ancestrais pelejarem na guerra, precisar ficar lavando louça. Beleza. Nayara Zedo encontra um bilhetinho anônimo em sua mala. Eu sei o que você fez na capela do hierofante. Haverão consequências, não entendi. A capela do hierofante. Ela já come, ela é sempre assim, né? Mas ela começa a inventar coisa aleatória. Nayara Zedo engole seco. Olha ao redor, mas não vê ninguém. Uma gota de suor escorre de sua testa. Tadeu Schmidt pede desculpa pra Jade Picona por ter olhado com muita força em sua direção e pelas fraturas causadas pelo incidente. Tá bom. Ixi, lá vem. Pra passar na prova eu devo... Eu preciso tossir, fumar liamba pela primeira vez, questionar a própria existência e tomar um banho. O Pedro Escudo venceu. Qual seria a recompensa? Exatamente. Pedro Escudo. Ele tem acesso ao quarto do Monarque, imunidade ao paredão e narcóticos médios. É bem o quarto do Monarque mesmo. Beleza. Votação da semana. Vixe, Maria. Comprando voto, simulando... Tadeu Schmidt contra o Julieto. Meu Deus do céu, e agora? A Bosnia-Rezegovina pergunta por que Jade Picona está sempre sentando no colo de linda quebrada. É por safadeza mesmo, Bosnia-Rezegovina. É por carilha? É desse jeito? E o que a Bosnia tá querendo saber, né? Não importa. Cada um senta no colo de quem quiser. Jade Picona termina de mascar um chiclete e aproveita pra grudar o resto na cara de Amora. De graça, sim. Julieto sonha com o dinheiro do prêmio. Não consegue decidir qual urbanização facial faria primeiro. Amora troca os lençóis de todas as camas da casa. Alguns já estavam completamente rígidos. Rígidos. O Luciano já foi embora, hein, mano? Eu não acho que... Bom, não sei. Se tiver outra pessoa fazendo bagunça embaixo do cobertor. Tadeu Schmidt pede dicas pra conquistar a linda quebrada. Tiago abrava o anel, diz que o segredo é roubar a carteira da pessoa. E no dia seguinte bater na porta dela pra devolver os documentos. Isso conquista qualquer mulher. Pode deixar. E é isso, o voto do Brasil, quem sai? Ai, meu Deus do céu. 93% Tadeu Schmidt. O apresentador, quem vai apresentar o programa? Agora vai ficar uma bagunça, mano. O Brasil lhe despejou. Deixe a casa pra sempre, nunca mais volte. Amanhecer da segunda semana, restam oito participantes. Nossa senhora, vou até desligar o ar que já deu até o negócio. Nayara Zedo se desaponta ao perceber que nem todo mundo quer fazer tudo do jeito que Nayara Zedo mandava. Então Nayara Zedo diz que é sobre isso e que tá tudo bem. Ninguém sabe do que é e nem quem Nayara tá falando. Agora a Bósnia sai da sua casa e volta pra dentro do jogo. Que casa? Ela tinha ido embora? Mas pera aí, não entendi. Tiago Abravo o Anel cai no Poço das Cobras. Julieto vai ao resgate. Julieto cai no Poço das Cobras. Mano, vocês tão confundindo com a fazenda. Esse jogo aqui não é bem quebrado, não pode ser. Vem da quebrada e está meio pra baixo, sem esperanças. Tiago Abravo o Anel lhe anima dizendo que todos juntos somos fortes. Somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco. Não há nada pra temer. Tá bom, linda, quebrada. Fica só um pouquinho quieto. Quer dizer, Tiago que falou isso. Tá bom, Tiago. Um abraço aí pra você. Era só falar assim pra ela. Para de ficar triste. Que já resolveria. Ih, rapaz. Ó, a Jade Picona ganhou, mano. A profissão dela é paraquedista, pra quem não sabe, né? E ela venceu. Ih, ai, ai. Venceu a prova do líder, hein? Então agora ela tem acesso ao quarto do Monarque, imunidade ao paredão e segredos. Votação da semana. Quem é que vai? A Jade provavelmente vai votar em alguém. Ih, alá. Amora e Nayara Zedo foram condenados ao paredão. Vai dar moda, hein? Terceira semana, restam sete participantes. Tentando tirar o chiclete que Julieta grudou em seu cabelo, Pedro Escu acaba causando uma queimadura química em seu couro cabeludo. E Pedro Escu perde 200 olhecas por uso indevido de produtos de limpeza. Mano, isso daqui vai dar briga. Vai dar morte, eu tô achando, mano. Tiago Abravanel muda o dia de Amora com 50 minutos de intensa empatia em um ouvido atento. Amora transfere 500 olhecas pra Tiago Abravanel e promete que vai manter o fluxo. Nem dá pra transferir nada, mas aqui dá. Esse é um Big Brother novo. Jade Picona pede dicas pra conquistar Tiago Abravanel. Bosnia Herzegovina diz que não vai cair nessa palhaçada e que sabe que é só uma tentativa de lhe fazer se humilhar falando sobre sentimentos e relações humanas com sinceridade. É isso aí. A Bosnia parece que ela é aquela menina chata. É isso. Tudo ela tem que questionar. Tudo ela pergunta. Meio chata. E Julieto ensinou a Jade Picona o seu truque pra atravessar certas paredes. A linda quebrada diz que vai tentar também, mas Julieto diz que com outra build não vai funcionar. Só um momentinho gamer, né? Só pra galera gamer olhar e falar, caraca. Ih, olha lá. Quem foi a vozinha? Foi a líder. Ixi, mano. Vai dar merda, hein? Acesso à capela do Hierofante. Eu não sei que capela do Hierofante é essa. Deve conceder imunidade a outra pessoa. E imune a tornar-se imune. Tá bom. Ó, deu pro Pedro Escu, hein, mano? Deu imunidade pro Pedro Escu. Julieto e linda quebrada. Quem que sai? Quem que sai? Acho que Julieto, né, mano? Linda quebrada não tá fazendo nada. No máximo tá comendo um pão com mortadela só. Ó lá, o Julieto. Ali veio uma briga começando entre Jade Picona e Amore. Vai embora pra pista de dança pra não aparecer na edição. Perdeu, mano. Perdeu a chance de ganhar pelo menos mais uns 200 seguidores aí, né? Só da galera ter lembrado da sua cara, você já ganha seguidor. Perdeu, mano. Perdeu a oportunidade. Linda quebrada e Julieto lideram uma intervenção na esperança de convencer Jade Picona a pegar mais leve nos psicotráficos. Ok? E Amore tá no seu limite. Amora não tolera mais as injustiças que se perpetuam nessa casa. Amora tomará as rédeas do próprio destino. É isso aí, Amora. Então ele reclama que o prato que Linda quebrada lhe serviu, veio com muita comida. E que não vai comer tudo. Mesmo sem nenhuma outra reclamação. Linda quebrada se vê na obrigação de comer os restos de todos os participantes. Ela vai ficar nesse paredão, então. Pra esse ato nobre de comer resto dos outros só pra não jogar fora, ela vai ficar nesse paredão. Tiago Abravanel convence a Amora de que sua existência é mais valiosa daqui. Olha só. O que você tá falando? Ele é o Buda da casa. Não é possível, mano. Ih, vai embora, hein? Quem vai embora? Ave Maria foi embora, Linda quebrada. Tá vendo, mano? O pessoal não quer planta. Não quer ver gente que fica comendo pãozinho com mortadela à toa. Tá vendo? Restam seis participantes. Tiago Abravanel menciona pra Bózinha Herzegovina que queria dar uns beijos em Jade Picona. A Bózinha Herzegovina disse que Jade Picona neurou que Tiago Abravanel lhe despreza. Então vai ser difícil. Olha, olha. Tá com um problema na cabeça, Jade, já, mano. O que que é isso, tá? Quem falou nada dela? Não tendo sobre o que fofocar, a Amora perde um pouco da vontade de viver. Do nada. Desenvolveu uma depressão aí dentro do jogo, mano. Peraí, Amora. Não é assim, mano. Fica feliz. Não fica com depressão. Fica feliz. Quero ter ajudado. Tiago Abravanel e Jade Picona se desentendem e passam horas trocando insultos e palavrões. Mais tarde, Tiago Abravanel agradece pelo profissionalismo de Jade Picona e garante que essa treta vai render muito nas redes. Valeu, Tiago Abravanel. Enquanto Amora e Tiago trocam ofensas e empurram na cozinha. Ué, mas não foi agora que você acabou de falar que a existência dele era melhor do que de todos. Bózinha Herzegovina abre uma cadeira de praia, se senta, toma um golinho de refrigerante e comenta. Mó pai, em vez de ajudar, mano, e fala, gente, não, não briga. Não, foi assistir a briga, entendi. A Bózinha e Julieta começam a brigar, mas pairam e abaixam a cabeça. Assim que Amora entra no quarto da guerra. Por que que abaixou a cabeça? Vixe, olha lá, o Pedro Escu já virou líder, mano. E ele consegue acesso ao quarto do Monarca, imunidade ao paredão e o quebra-cabeça milenar. Quem que vai pro paredão? Jade Picona e Amora. Quer ver? Não. Tiago Abravanel e Bósnia. Perfeito, mano. Então quem que sai? Deixa eu ver. Eu acho que a Bósnia, eu acho que a Bósnia sai nesse paredão porque ela não tá fazendo muita coisa, mano. Ó, Julieta flagra Pedro Escu experimentando a roupa íntima de Amora no banheiro. Nossa, que indelicado, né, mano? Nem pra pedir, né? Meu Deus. Jade Picona pede pra Julieta se afastar por ter medo de se apaixonar. A Amora inventa mentira sobre Bósnia. E a Bósnia desenvolve depressão e crises de ansiedade. Mais uma. Mais uma. Então ficou os dois. A Bósnia, então, pergunta o que que o Amora fazia com o dinheiro do prêmio. O que que ele vai fazer com o dinheiro do prêmio? Então a Amora disse que nunca tinha pensado na possibilidade de ganhar. Você vê que a autoestima dele tá bem alta mesmo, né, mano? Deu pra ver. Ixi, lá vem. Quem que sai? A Bósnia. Nossa, e saiu com folga. Tiago Abravanel, ele tá, mano, tá num nível de assim, ó. Vamos ganhar. Eu acho que ele pode ser o ganhador. Resta cinco participantes, mas eu acho que chega. Já rolou muita bagunça já. Eu também já não tô aguentando mais ler. Então, e se eu continuar lendo, a pressão vai cair. Eu vou desmaiar em frente às câmeras aí. Não vai ter ninguém pra desligar e vai ser um problema. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Acho que eu vou fazer o segundo episódio, né, mano? Só pra acabar. Eu acho que rola. Então é isso. Um beijo. Vamos ver quem que vai ganhar esse Big Brother maluco. E tchau.